E aí pessoal, beleza? Bacana? Pessoal, eu estou procurando uma outra lagoa aqui no meio do mato aqui para fazer um vídeo para vocês aí pessoal Olha o caminho, mostrou um pouco do caminho aqui tentando fazer um vídeo e ver se pega uma chilapa aqui é muito mato pessoal Pessoal, como vocês podem ver aí, é um mato muito alto e eu ver se eu consigo achar essa outra lagoa que tem para fazer um vídeo chegando lá, eu mostro para vocês pessoal Até que achar eu achei, agora não tem como chegar nela agora pessoal Vamos ver se dá uma volta para um outro lado, tem jeito Dá para você ver que lugar bom pessoal Olha, eu vou dar uma volta para poder ver pessoal Dá para você ver, no meio da mato isso aqui pode ter algum peixe bom pessoal Vamos ver se eu acho uma posição para nós pescar Já estou voltando aí Tem pessoal, tem um canto aqui na frente, o que é capaz de dar para a gente chegar lá O mato está meio alto aqui pessoal Mas vamos ver se consegue chegar na posição aqui pessoal Olha para vocês verem O mato está muito alto pessoal Olha, uma talhada Vamos ver se eu acho um ponto aqui pessoal Daqui a pouco eu volto aí pessoal Oi rapaziada, como é que está? Tudo bem com vocês? Pessoal, seja todos bem-vindos ao canal Altair Pesto Conexão Pessoal, vamos fazer uma pescaria de tilapa hoje de novo Achei uma lagoinha como vocês viram no caminho aqui E vi falar que aqui tem uma tilapa Vamos ver pessoal, se isso é alguma coisa, as varinhas já estão posicionadas Sejam todos bem-vindos ao canal, que Deus esteja presente no lar de cada um de vocês Pessoal, vamos usar a massa, a tripa e a ração As varinhas já estão na água ali para poder ver se tem alguma coisa aqui Mas o lugar é até bonito pessoal Olha para vocês verem Olha para vocês verem Olha para vocês verem Olha para vocês verem Olha, as varinhas já estão na água aí pessoal Isso aqui é lugar de peixe gente É muito lugar bom para poder se levar para fazer uma pescaria Pessoal, desde já, já agradeço o carinho de cada um de vocês com o canal Assiste os vídeos, os primeiros vídeos lá Da pescaria do Lambari com Tererê Tem muita pescaria legal lá Pescaria de traída noturna Tem as pescarias que vai sair agora Que eu vou colocar do Paraupebra As pescarias boas pessoal Beleza? Então vamos ver se vai sair alguma coisa aqui pessoal O tempo já está fechando um pouco Mas vamos insistir um pouco aqui Estão chegando agora Quem sabe se é algum peixinho aqui Vê pessoal? Às vezes naquele vídeo anterior que eu fiz lá na lagoa São uns peixinhos bons Se é o Pacu, se é o Piau, se é o Tilapa E aqui nós vamos ver o que vai sair aqui para a gente E eu conversando com vocês aqui Vi que uma varinha daquela deu uma beliscada Quem sabe aqui tem algum peixe Isso aqui é surpresa para a gente ver se tem alguma coisa aqui Mas o lugar é muito bonito Mas o acesso é muito difícil É muito mato para poder chegar E está beliscando as varinhas lá Quem sabe pega alguma coisa Lambari tem, que os lambari estão pulando Então vamos ver se tem alguma coisa aqui E aí Então vamos ver se tem alguma coisa aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui Então vamos ver se tem alguma coisa aqui